Oi gente, e aí? Tô aqui de volta no meu quartinho maravilhoso que eu amo, aqui em Balneário Camboriú, que é a cidade que eu mais amo nesse Brasil. E hoje eu vou falar sobre sexo anal. De uma forma muito mais divertida, mais descontraída, do meu jeito, do jeito que vocês sabem que eu falo, como vocês sabem que eu expresso, vocês gostam dessa forma. E eu falei assim, eu tava me maquiando, tinha prendido cabelo e agora eu vou soltar. Eu sei que vocês gostam de cabelo solto. Ai, eu amo esse meu cabelo também, tô apaixonada. E como vocês amam também, como vocês sempre pedem, o espelho, o espelho tá aqui atrás. E gente, eu vou falar sobre como dar o cu sem sentir dor. Pra começo de conversa, meu amor, minhas amigas, minhas queridas, belas espectadoras, não sei como chama, quem assiste os vídeos no canal é as canales espectadoras, youtube espectadoras. Quando você resolve dar o cu pro seu boy? Porque o homem tem uma fixação em comer cu, né? Quer comer o cu, quer comer o cu lá e dar o cuzinho. Porque o cu é um bônus, o cu é um prêmio. O cu você não dá à toa, à toa, à toa, à toa, a direita pra qualquer um. O cu você dá quando você confia na pessoa. Presta atenção, hein? Quando você confia na pessoa, quando você gosta da pessoa, quando a pessoa é importante pra você. Não vai enxergar dando o cu, assim, da primeira vez. Que é horrível, eu já passei por essa situação, mas a primeira vez que eu fui quase sexual, eu tinha conhecido o boy naquela noite. Foi horrível, eu conheci ele naquela noite, mas eu tinha um tesão por ele muito grande. Porque a gente já conversava no Orkut, eu acho, Facebook, sei lá, há muito tempo. E depois, eu acho que eu nem tinha o WhatsApp naquela época. É, eu não tinha o WhatsApp, eu não sabia nem o que que era. Aí, a gente conversava, acho que por Facebook, por... Sei lá porque a gente deu, porque a gente conversava. Mas conversava muito e ele foi num congresso em Curitiba. E eu trabalhava na prefeitura, arrumei um curso pra fazer em Curitiba, porque eu consigo tudo que eu quero. E vocês também. É só, basta querer de verdade. Se você não consegue, é porque você não quer de verdade. Porque eu tava trabalhando e eu achei um curso e eu fui e falei com o prefeito. Falei assim, ó, tem um curso pra fazer na Curitiba. Não, não tem dinheiro. Tem. E você vai deixar eu fazer esse curso? Sim, eu vou ir lá fazer esse curso. Eu vou, e eu vou, e eu vou. Tá bom. Eu peguei, eu reservei num hotel, eu fiz a minha inscrição nesse curso e eu fui fazer esse curso. A prefeitura me pagou, pagou pra fazer esse curso. Eu fiquei três dias em Curitiba. Encontrei o boy, saímos, eu fui, né, fiz o curso, ele tava no congresso. Aí, à noite, a gente saiu pra jantar. Depois do jantar, fomos pra uma baladinha e eu fiquei muito louca pra variar. E daí, ele foi comigo pro meu hotel. E aí, meu amor, começou, né? A gente já subiu, eu tava de vestido, quase transando no elevador. Entramos no meu quarto, tava, mil maravilhas, um delícia, um gostoso, lindo, baixinho, mas lindinho. E eu tô da apaixonada. Ele perguntou se podia comer meu cu. Eu falei, pode. Nunca tinha dado cu na vida, não sabia nem como era. E olha qual foi a primeira posição que eu tentei dar o meu cu. Aprenda com os erros dos outros, porque eu tô aqui pra ensinar vocês, né? Olha a posição que eu fui dar o meu cu. Pela minha primeira vez, de quatro. Eu não acredito que eu fizesse a burrice. Eu não acredito até hoje que eu fizesse a burrice. Aquele boy tinha um pau grande. Estávamos com camisinha, claro. Mas, ele só passou cuspe e eu tava num tão natural que achou que fosse curriqueiro, algo curriqueiro na minha vida. Então, passou um cuspe e socou o pau pra dentro. No que ele socou o pau pra dentro? Todos os demônios do inferno, saíram do inferno e entraram junto com o pau dele no meu cu. Aquela dor era insuportável. Insuportável. Vocês não têm noção do que é dar o curicuato pela primeira vez. Um pau grande. Ai, meu Deus. Só de lembrar. Eu caí dura na cama, é claro. Ele tirou o pau. Meu cu, seu junto com o pau dele. Porque eu tenho hemorrói. E eu descobri isso. Naquele dia. Eu não sei se eu já tinha. E esse meu cabelo tá me incomodando. Se eu já tinha. Ou que caralho. Ou se estourou aquele dia. Eu sei o quê. Eu fiquei 20 dias sentando de ladinha, assim. Eu peguei. Eu fui embora de ônibus. Porque de Curitiba pra minha cidade, que é o interior do interior do Paraná, são 9 horas de ônibus. Vocês têm noção o que é andar 9 horas de ônibus com hemorróida estourada? E eu não sabia o que fazer. Eu morria de vergonha. E como que eu ia chegar na farmácia e falar, moça, me dá um remédio. Porque eu fui dar o cu. Estourou a minha hemorróida. Não, né? Eu não fiz isso. Ai, eu era bem tímida. Coisa que hoje em dia eu não sei mais. Graças a Deus. E aí, tá. Não. Acabou o que acabou com a noite. Ele, né? Ficou com pena de mim. Eu segurando, eu corrolando na cama, chorando. E falando que eu odiava ele. E aí, acabei dormindo. Acordei. Ele acordou. Foi embora. E nunca mais eu quis ver ele. E aí, eu fui pra minha casa. Depois, né? De fazer os cursos todos. Aí, eu fui pra minha casa. Voltei de ônibus sofrendo. E aí, cheguei lá e tive contato. Falei, mãe do céu. Me ajuda. Me ajuda, mãe. É igual aquelas pessoas que escrevem mim. Me chama no WhatsApp. Me chama. Me não chamar. Me ser linda mal. Ai, brincadeiras à paz. Seu mãe, me ajuda. Você não sabe. Eu acho que eu andei muito de ônibus. E estourou meio morroida. Ah, minha mãe, claro que não acreditou, né? Mas, daí, chegava todo mundo lá no salão. Porque tem um salão de beleza ainda pra ajudar. Tirava todo mundo no salão. Todo mundo. Homem, cortar cabelo. Mulher. O prefeito chegou lá a cortar o cabelo com ela. E como ele era farmacêutica, ela contou pra ele pedir o remédio. Falou, estourou a hemorroida dela. Coitada. Andou muito de ônibus. Um jeito bem irônico, né? Contava pra todo mundo. E eu sentada assim, ó. Sempre eu sentada assim, na cadeia. Uhum. Estourou. Eu andei muito de ônibus. Não sou acostumada. Estourou a minha hemorroida. Eu só de ladinho. Aí, desse lado, pra vocês entenderem. Eu só podia sentar de ladinho. Sabe qual que era o único lugar? O único lugar e o único momento que eu tinha sossego? Que é uma dor desgraçada. Dentro do banheiro, sentada no vaso, fazendo cocô. Era os únicos momentos de sossego que eu tinha. Passei 20 dias com dor 24 horas por dia. Eu acordava e dormia com dor. Trabalhava, dormia. Tudo que eu fazia, eu sentia dor. Até que uma abençoada de uma pessoa... Ah, porque me deram chá de tudo. Chá de romance, chá do caralho a quatro, chá de não sei o quê. E não. Vocês não têm noção. Minha cidade tem, sei lá, uns três mil habitantes. E é muito pequena. E todo mundo se conhece. Então... E todo mundo ia no salão da minha mãe. E ela contava pra todo mundo. E todo mundo me via sentada de ladinho. E todo mundo tentava me ajudar. E falava, coitadinha. Eu tomei de tudo. Mas... E daí teve um churrasco lá em casa. Todos os amigos da minha mãe. A minha mãe falou. Contou pra todo mundo que eu tava com hemorróida. E eu olhava pra mim, eu tava sentada de ladinho. Ai, que ódio. E aí, a minha mãe contou pra todo mundo. E um vizinho nosso, um querido da minha mãe lá, amigo, falou. Ah, eu tive, eu tomei tal remédio. E eu fui, comprei tal remédio. Gente, foi no mesmo dia. Graças a Deus que eu achei que eu nunca mais ia ter um cu normal. Sabe, depois que passaram-se dez dias, eu já desisti. Desisti da vida. Eu pensei, vou morrer com dor no cu agora. Porque fui retardada também. Aí, eu tomei esse remédio, sarou. Sarou. Sarou tanto que eu até perdi o medo de dar o cu. Daí eu pensei, ó, dou o cu, dói. Eu vou dar esse remédio, pronto. Acabou. Mas, dar o cu. Eu contei toda essa história grande, gigante. Que eu não sei nem se eu vou postar essa história. E aí, meio remédio e tal, passou até o medo de dar o cu. Só que, né, como eu pensei, dar o cu é uma coisa tão desgraçada. Que tem que ser muito especial. Eu vou dar o cu pra quando eu tiver um namorado muito especial. Que eu queira agradar. Porque, olha, tem que querer agradar. Tem que querer muito. E se você ganhar o cu da sua namorada, agradeça, valorize e cuide na hora de comer. E eu vou dar aqui as dicas. Porque eu arrumei um namorado tão perfeito, tão maravilhoso, tão fofo. Mas eu demorei um ano pra dar o cu pra ele. E ele sempre que a gente se via, porque ele era daqui de Santa Catarina e eu lá do Paraná. Ele morava em Floripa e eu lá na minha cidade. E pra eu encontrar ele, eu tinha que viajar pra Curitiba, novamente. Curitiba, né, aquele trauma na minha cabeça. E aí eu viajava pra Curitiba. Ou eu ia pra Floripa, ou vinha pra Balneário. A gente viajava, ia pra São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, demorei, demorei, demorei. Todas as vezes que a gente se encontrava, ele me pedia. E eu não, 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 não. Contei por que que não. Não com tantos detalhes como eu estou contando aqui. Senão ele iria ficar meio, né, perder o tesão. Mas, aí, é... Um belo dia. Acho que a gente fez um ano de namoro. É, foi isso. Fez um ano de namoro. E eu pensei, o que eu posso dar de presente pro meu amor? Por que eu vou lidar com o meu cozinho? E aí, vai, ó, tutorial na internet. Como fazer a nada sem sentir dor. Como limpar, como se higienizar e tal. E lá veio a famosa chuca. E eu trabalhava... E nessa época, eu já estava morando em Jaraguá do Sul. Trabalhando num salão de beleza. E no salão, tinha uma amiga minha. Que ela é trans. Então, ela é mestre em dar o cu, né? Aí, eu procurando, procurando. Daí, o cara... Tem ela que vai me ajudar. Aí, amiga, senta aqui. Olha só. Meu namorado quer muito comer o meu cu. Como você sabe. Porque eu sempre contava. E ela falava... Dá, amiga. É tão gostoso. E aí... Eu falei assim... Me ajuda. Como que eu faço? Como que eu faço a tal da chuca? E ela me explicou. Você pega o chuveirinho. Enfila o seu cozinho. Liga, entra água e sai. Vai sair cocô. Se tiver cocô. E você faz isso de novo. Liga, entra água e... Joga água. E eu... Beleza, né? Fui lá e fiz esse tal de chuveirinho aí. Fiz lá a chuca. Comprei... Não, não. Não comprei lubrificante. E aí, ele... Chegou pra me buscar. A noite pra gente sair de jantar. Comemorar. E ir pra algum lugar. E não sei pra onde foi. Nossa. Até esqueci. Onde foi que aconteceu. Mas... No carro já. Eu... Né? Bem lindinha. Cheirosinha. Depiladinha. Com limpo. Perereca. Mais limpa ainda. E aí... Eu falei assim... Amor. Eu tenho um presente pra te dar.